O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A Receita Federal pagou nesta sexta-feira, 16 de junho, o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2017. Ao todo, mais de 2,5 bilhões de reais foram liberados para 1 milhão e 600 mil contribuintes. Segundo a Receita, os primeiros a receberem foram os contribuintes idosos ou com alguma deficiência física, mental ou moléstica grave. Neste lote, 1 milhão e 500 mil restituições foram para idosos e mais de 180 mil para contribuintes com deficiência.